Galera, no vídeo de hoje eu vou falar de uma raça que talvez tenha uma das histórias mais interessantes das que já passaram aqui pelo canal. Uma história milenar e carregada de misticismo. Então fica ligado! O Lhasa Apso é uma raça chinesa, com origem no Tibete. E assim como muitas outras coisas que envolvem a milenar cultura chinesa, é considerada uma das raças mais antigas do mundo. Na sua origem, essa raça vivia em templos, junto de monges tibetanos. E são considerados por eles um animal sagrado. Sua pelagem, que é semelhante à da cabra do Tibete, foi que lhe rendeu seu nome. Apso é o nome dado às cabras do Tibete. Já seu primeiro nome tem relação com a cidade em que surgiu, a cidade sagrada de Lhasa. Os primeiros registros da raça datam 800 a.C. Segundo a tradição, o Lhasa trazia boa sorte. Eles eram considerados sagrados, pois acreditava-se que quando seu dono morresse, sua alma entraria no corpo de seu Lhasa. Todo esse misticismo envolvendo a raça fazia com que fossem proibidos de deixar o país, exceto quando dados de presente por Dalai Lama. Desde o início da dinastia Manchu, em 1583 até o início do século XX, o Dalai Lama presenteou o imperador da China com Lhasa. Eram normalmente presenteados em casal, com o intuito de trazer sorte e prosperidade aos novos donos. Se levarmos em conta toda a história milenar, podemos dizer que o Lhasa Apso chegou na América recentemente. Os primeiros exemplares da raça chegaram ao continente em 1933, e foram presentes do 13º Dalai Lama ao pesquisador Sweden Kutchen. Kutchen era proprietário de uma fazenda em Gladstone, na Nova Jersey. E foi lá que, com dois cães que lhe foram dados de presente, que passou a desenvolver a raça nos Estados Unidos. Dois anos depois, o Lhasa já estava sendo reconhecido oficialmente como raça pela AKC. Pesam de 4 a 7 quilos, medem aproximadamente 25 centímetros e têm uma expectativa de vida de 15 anos. Embora tenha existido um Lhasa Apso, que conseguiu atingir a marca de impressionantes 29 anos. Esse é o Lhasa mais velho de que se tem registros. É uma raça muito alegre e segura de si, e guarda até hoje seu espírito de sentinela protetor do lar. Para ele, essa missão é levada muito a sério. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então já deixa seu like, que é super importante. Comenta aqui embaixo pra mim se você conhece algum Lhasa Apso, ou se você tem algum em casa. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho lá em cima pra você saber quando sai o próximo vídeo. E eu tô te esperando aqui pra próxima, e a Samanta também. Abraço! Abraço!